Foi após um patrulhamento realizado no bairro Martelena no combate à criminalidade que a equipe motorizada GPMOR, com o apoio do tático móvel do 22º Batalhão, chegou à prisão de Paulo Victor Silva, de 18 anos, na avenida Arnaldo Conturce, com a Rua Lagoas. Segundo os militares, com suspeito foram localizadas 52 pedras de crack prontas para o comércio, além de R$ 52,00 em notas trocadas, que caracteriza o tráfico de drogas. A polícia relatou que Paulo comercializa a droga embaixo de uma árvore, na avenida que foi preso, uma forma que ele pensou de evitar ser pego, devido a ter sido preso há três meses atrás pelo mesmo crime. Diante da situação, o morador do bairro São Jorge foi entregue à delegacia de plantão e ficará à disposição da justiça.